Música Gira Mili, Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Música Jube e tromba, jube e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol e se divertir Não, 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 amiga cigarra Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol Passou uma formiga ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas Com uma cara de brava E ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso Eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que eu vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo A colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá Bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse a cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas Aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Olá, Mille Amigo Venha conhecer a TV Gira Mille 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida É com a Gira Mille Mille, Mille, beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com a Gira Mille Vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Mille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Um segredo vou te contar Com a Gira Mille Vem dançar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser O Patinho Feio Era uma vez uma mamãe pata que botou cinco ovinhos. Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes. Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer. A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo. Foi então que nasceu a Tatá, Chico, Fred e Mel. Todos amarelinhos e bico alaranjado. Mas o último filhote não conseguia sair. De repente, a casca do último ovo se quebrou. E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Tel. Mas ele era muito diferente dos seus irmãos. Ele era de cor cinza e tinha o bico preto. A mamãe pata então disse Meu Deus, mas esse patinho é muito feio. Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo. Lindos patinhos! Mas Tel crescia diferente dos outros. E ganhou o apelido dos irmãos de O Patinho Feio. Todos riam e faziam piada por sua aparência. Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos, Tel, o patinho feio, resolveu ir embora. Mesmo longe, o patinho não tinha paz. Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam Você é muito esquisito e feio! Por onde Tel ia, todos gozavam dele. E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado. O patinho seguiu o seu caminho e ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias. Logo, foram chegando algumas aves que o Tel não conhecia. Eram cisnes que se aproximavam do patinho feio. Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam e Tel estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos. Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas. E o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie. Ficando com um coração cheio de felicidade. Fim. Mamãe e papai, assistindo Giramili, os seus filhos aprendem nomes, frutas, verduras, legumes e muito mais! Educação e diversão é com a Giramili! Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A Bela e a Fera Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém Não tinha família, nem amigos Uma noite de inverno muito fria Recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali Vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza, era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem, ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe um castelo E resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva, ele começou a andar pelo jardim do castelo Onde resolveu colher todas as flores que encontrava para levar para sua filha Ele só não sabia que quem morava naquele império Era um príncipe que foi transformado em uma fera A fera ao perceber que havia entrado em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela de seu pai E ao vê-lo triste e doente Faz um pedido à fera Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto e ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo, a linda jovem Bela Encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais E com isso, percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem Um lindo dia, Bela estava muito triste Não estava lendo como de costume Pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera que a deixe visitar Com raiva, imediatamente lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando, ele aceita Bela rapidamente pega uma das charretes E sai em uma viagem para ver seu pai Após uma semana, a jovem retorna ao castelo E ao chegar, não encontra a fera Ela entra em desespero Então, o encontra em um canto Muito machucado e também doente Imediatamente, ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então, dar um beijo na fera Com isso, aquele monstro começou a se transformar E se transformar De repente, um lindo homem aparece Olha em seus olhos e agradece Dizendo que o feitiço havia se quebrado Assim, viveram felizes para sempre Fim Olá, milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, milha beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem Decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos Logo, os Porquinhos Começaram a procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa! Cada um começou a fazer A sua própria casa Com muita alegria e disposição O Porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O Porquinho do Meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o Porquinho mais velho Preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo Que sua mãe sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo Para brincar Vamos construir uma casa de tijolos Muito segura Disse o Porquinho mais velho A casa dele Foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os três porquinhos Muito felizes pela floresta Quando De repente Apareceu o Lobo Mau Olha só o que vejo A minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o Lobo Mau Ao verem o Lobo Mau Todos os três porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o Lobo Mau Estava com muita fome Ele foi a pé Até a casa do porquinho mais novo E disse Hummm Sinto um cheiro de porquinho Saia já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de palha Sem dó nem piedade O Lobo Mau soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho mais novo Muito assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha feito uma casinha de madeira Casa essa Um pouco melhor que a sua Quando o lobo lá chegou Disse novamente Hummm Sinto um cheiro de porquinhos Estou tão faminto Que vou comer os dois Saiam já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de madeira Sem dó e piedade O Lobo Mau deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa do irmão mais velho Que tinha feito uma super casa de tijolo A prova de lobos O Lobo Mau Ao ver que os três porquinhos Estavam todos numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hummm Sinto o cheiro de três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três de uma vez só Então o Lobo Mau dessa vez Encheu o peito de ar E soprou com toda a força que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões E soprou Mas a casinha era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos pularam contentes E se abraçaram Mas o Lobo não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui derrubar essa casa de tijolos Não consegui abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o Lobo Mau começou a subir o telhado Em direção à chaminé Os dois porquinhos mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho mais velho Que sempre escutava os conselhos da mamãe Colocou o fogo abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão de água fervendo O Lobo Mau Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão de água quente E queimou o rabo Dessa vez o Lobo Mau Teve a sua lição Super assustado Ele fugiu o mais rápido que podia Para o meio da floresta Os três porquinhos comemoraram muito Se abraçaram o máximo que podiam Os dois porquinhos mais novos Agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai E também de fazer as coisas bem feitas Respeitando os horários de brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O Lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha